Aqui onde atualmente há centenas de mudas de seringueira, já foi um viveiro exclusivo para a produção de pés de laranja, que hoje ocupam um espaço bem menor. Segundo um dos proprietários do local, eles vendiam por ano 400 mil mudas cítricas. E hoje, esse mercado não ultrapassa as 100 mil plantas. Em 2012, a citricultura viveu uma das piores crises da história do setor, o que levou muitos produtores a erradicar os pés de laranja. E isso trouxe esse cenário. O viveiro está lotado de mudas que já deveriam estar no campo. Para vender a muda de laranja hoje, o custo dela está muito alto, não consegue comercializar. Aqui jogamos muita muda de laranja fora. Agora, o empresário tenta retomar o mercado apostando no crescimento do setor de seringueiras. E está até desenvolvendo técnicas para conseguir mudas melhores. É uma técnica nova, umas mudas já mais isentas de nematóide. É formada tudo no substrato, toda uma tecnologia nova. Em 2001, haviam plantados em Cajobi, na região de Catanduva, mais de 2 milhões de pés de laranja. Hoje, esse número fica em 800 mil. Segundo o engenheiro agrônomo, diversos motivos podem explicar a queda do mercado, como a proliferação de doenças. Os principais fatores que levaram a esse cenário aqui foi o aumento do custo de produção da caixa da laranja, principalmente em razão da pressão de pragas e doenças, principalmente de 2004 e 2005 para cá, com os ataques do greening aí, que começaram a aumentar o custo do controle da praga e da doença. Até mesmo esse comerciante sentiu a queda do setor, já que a economia do município era baseada nos laranjais. A parte mão de obra da laranja no apanhador, ela caiu muito, né? Então começou a sentir, qualquer área do comércio já começou a sentir, a cidade já começou a sentir o baque da falta da laranja no município. O engenheiro reforça que a produção de látex pode sim ser uma boa alternativa aos produtores que perderam espaço com a crise da laranja. A seringueira é um excelente mercado para o produtor, é uma alternativa para os produtores do município, da região. A seringueira, para você ter uma ideia, em 2000, 2001, nós tínhamos 12 mil pés de laranja no município de Cajubi. Hoje nós temos dados de 81 mil pés de seringueira com tendência de alta. Hoje nós temos dados de 80 mil pés de laranja no município de Cajubi.